Gordinho pra danar, só que ele é atentado Tô pensando em matar, ai cássio tem um pato Gordinho pra danar, só que ele é atentado Tô pensando em matar, só que ele é atentado Pera velho Vou fazer pra mim poder pegar Vou convidar, logo dos meus amigos Pra dar uma carreirinha Pega esse danado, pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pera velho, olha ó Tá nem escuro ali não Pega o pato, pega o pato 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 O salão do grau